Deixa eu falar, qual que é a dica? Então, tudo bem, vai, vamos lá. Nós somos, vamos dar um exemplo, eu sou pai que não tenho tempo para filho, mas eu quero ter o tempo, eu quero fazer, só que meu filho não está acostumado agora com isso. Como começar? Você vai primeiro decidir que você, depende, você decidir, você fala, você começar, o que fazer, seria? Porque como começar é simples, você vai decidir hoje, você vai chegar na sua casa hoje e vai disponibilizar até um tempo com ele, tira o celular, vem cá filho, vamos ficar aqui juntos, né? O que o seu filho gosta de fazer? Pensa no que o seu filho gosta de fazer. Então, aqui em casa, por exemplo, minha filha adora andar de patins, eu vou andar de patins com ela, o Lourenço gosta de andar de bicicleta, de patinete, ou pescar. Então, eu faço essas coisas que eles gostam, porque é como a criança se sente importante, fala, puxa vida, a mamãe está aqui um tempo comigo, que seja 20 minutos, 30 minutos, fazendo algo que é importante pra mim, nesse tempo você conversa, se conecta, você cria uma relação tão profunda com essa criança, entende? O final do dia fica mais tranquilo, ela vai dormir mais feliz, ela dorme melhor, ela acorda melhor, porque o amor, Paulo, é a base da vida humana. Todo mundo quer ser amado. Esses pais que estão aí falando, eu apanhei no morri, também queriam ter sido mais amados, também queriam ter sido mais compreendidos, entende?